Quais são os maiores desafios enfrentados pela Igreja Evangélica na Itália? Meus queridos irmãos, antes de compartilhar quais são os desafios da Igreja Evangélica na Itália, é importante aqui ressaltar que a Itália é um dos lugares mais difíceis para a pregação do Evangelho. Na verdade, muitos consideram a Itália como um cemitério de missionários, pelo fato de que a maioria deles desistem do ministério na Itália antes mesmo de completar três anos. Tamanha a dureza e a dificuldade neste país. Quando nós pensamos nas dificuldades da Igreja Evangélica na Itália, nós podemos ressaltar pelo menos três pontos importantes, três aspectos, três desafios principais. O primeiro de identidade, o segundo de unidade e o terceiro de formação. Vamos explicar isso rapidamente para vocês. Nossa luta tem sido grandemente em afirmar não o que somos, mas o que nós não somos. Muitas vezes as pessoas não têm aquela compreensão de quem são os evangélicos, os cristãos, os discípulos de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos dizer para eles o que a gente não é, para depois dizer aquilo que nós somos. Olha só que desafio. Em termos de identidade, nós não somos, religiosamente falando, como os católicos, romanos. Nós não somos teologicamente liberais. Talvez muitos de vocês não sabem, mas aqui na Itália o número de teólogos liberais, infelizmente, é muito grande. Nós também não somos culturalmente seculares. Ou seja, nós não é que colocamos o racionalismo acima da fé. Em primeiro lugar, vem a fé, a fé nas Escrituras, a fé no Senhor Jesus, a fé no Evangelho, a fé no nosso Salvador. Veja bem que nós também, muitas vezes, tenho que, às vezes, dizer aqui para as pessoas que nós não somos, por exemplo, testemunhas de Jeová. Porque muitas pessoas conhecem mais os testemunhas de Jeová do que os próprios evangélicos e discípulos de Jesus. Esta é a questão da identidade. No que diz respeito à unidade, nós precisamos fazer juntos o que é biblicamente possível. Por exemplo, um testemunho público, a evangelização, a plantação de uma igreja. Eu costumo dizer que a Itália, os crentes na Itália, são como uma pizza. Cada um tem a sua fatia, porque muitas vezes existe esta desunião, esta questão territorial, um ciúme tremendo, uma desconfiança. E isso impede, muitas vezes, a colaboração para que possamos alcançar províncias, regiões, localidades ainda, onde não existe um testemunho da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em termos ainda de formação, a formação, quando eu digo discipulado e a formação teológica, a formação não tem sido visto como uma prioridade. Na verdade, alguns pastores, entre aspas, eles acham que se os membros da sua igreja, eles estudarem e talvez tiverem maior conhecimento do que ele, isso não é bom. Então, ele muitas vezes impede de que os membros estudem. Ele tem também, digamos, uma certa insegurança. Então, a maioria dos líderes tem essa dificuldade. Eu tenho também para dizer para vocês que aqui na Itália, a maioria dos líderes são autodidatos, ou seja, autotreinados. Não passaram por uma formação teológica, por um mestrado, por um doutorado em teologia e no ministério. Então, isto vai pesando muito na realidade da igreja local. Ainda em termos de formação, a preparação muitas vezes é superficial. Justamente como eu disse antes, é uma questão de autodidata. A situação só vai melhorar até que os novos e futuros líderes sejam realmente bem preparados para o ministério. Deus tem me dado essa alegria e nós vamos continuar trabalhando nessa questão da identidade, da nossa unidade e da formação de crentes e de futuros líderes aqui na Itália, principalmente no que diz respeito aos nacionais. emails... E aí E aí E aí E aí E aí